O comprimento era abaixo dos joelhos, mangas à altura dos pinhos, enfeitadas por dois galões coloridos, na altura dos peitos e da cintura, mais dois galões, nas cores vermelho é um e branco o outro, um pequeno bolso na altura do seio direito, a altura dos quadris, mais dois bolsos maiores, um de cada lado, luvas do mesmo tecido grosso do vestido, enfeitadas com bordados de flores de cores vistosas, não tinha lugar para os dedos, o nome da dona era bordado com linha de cor forte, nos dedos anéis de ouro, ao percar as enfeitadas nos pés, até o meio das coxas, meias do mesmo tecido amarradas com elástico, bem justas, sobre as meias, perneiras de couro de bode ou de viado, com botões encapados com celulóide, ao pescoço correntes de ouro, transilinhos aliosos e lenços de seda, presos por alianças de ouro, presas ao lenço, medalhas de ouro e de santos protetores, sobre o vestido, outro de seda, por baixo calçolas e sem porta-seios. Quando no período de gestação, depois de paridas, uma faixa alarma de pano bem apertada, comprimindo os seios, inchados pelo dente, cabelos presos, sobre as orelhas, presilhas de porcelana ou de plaqueta, lenço amarrado na cabeça, chapéu de maço enfeitado na cinta, na barbeda de testeiro com moedas de ouro e pequenas medalhas, como armas, revólveres 32, portados à altura do seu esquerdo, no coudre das cintas de bala, cruzando o peito da direita para a esquerda, na cintura um pequeno punhal de três esquinas com rodelas de ouro no cabo, dois cantinhos recobertos com tecido e enfeitados com bordados de flores coloridas, uma panelinha recoberta com pano, dentro remédios de urgência, iodo, cânfora, arnica, água de genuílo e os remédios de pau de caboclo, raspa de quixabeira, raspa de emburrana, pimenta esmagada, por último, dois bornais com roupa, munição, dinheiro e ouro, sustentados por cintas largas do mesmo tecido e com as mesmas flores bordadas das alças, última peça a ser colocada, com essa alça larga, mantinha no lugar bem seguro, todo o conjunto conhecido como cangaço.